O que eu quero é essa vida, toda a vida é pra você O seu amor é como uma chama acesa, queima de prazer O que eu quero é essa vida, toda a vida é pra você O seu amor é como uma chama acesa, queima de prazer O seu amor é como uma chama acesa, queima de prazer Deixa cair, deixa cair Rebordaram viver Me cortaram, meu irmão 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 Me cortaram, meu irmão